Eu não quero Eu só quero ter amigos Que te afastem do meu peito Desses que se aproximam Pra mostrar nossos defeitos Eu só quero do meu lado Esse amor que é tão bonito Se é mentira para os outros Tanto faz, eu acredito Nesses olhos de lua Corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede Cair nos seus braços Morde o anzol Olhos de lua Corpo de bola é o prazer Se estou correndo perigo Não importa, eu não ligo Só você Os seus olhos tem o brilho Do amor que eu procuro Tem a luz de mil estrelas Dentro do meu céu escuro Uma fonte de carinho Mina de brilhante ouro Onde eu morro no caminho A procura de um tesouro Nesses olhos de lua Corpo mais quente que o sol Corpo mais quente que o sol Igual um peixe na rede Corpo mais quente que o sol Corpo mais quente que o sol Corpo mais quente que o sol Não importa, eu não ligo, só amo você Olhos de nua Olhos de nua Como esquecer de você E me livrar desse amor Se ele aquece a minha pele Quase queima minha roupa E alimenta essa febre em minha boca Como esquecer de você E me livrar da paixão Toda noite, todo dia Me batendo pouco a pouco Covardia E me deixa quase louco Como arrancar de mim A sedução do seu olhar Seu jeito mais gostoso de E me amar Como te evitar, não sei Se tudo agora é solidão E eu preciso desse amor No coração Saudade Desculpe, mas eu não te aceito Você quer pôr no meu peito E de qualquer jeito Me fazer chorar Saudade Sai fora e me deixa agora Depois que ela foi embora Você só quer me matar E como arrancar de mim A sedução do seu olhar A sedução do seu olhar Seu jeito mais gostoso de Me amar E como te evitar, não sei Se tudo agora é solidão E eu preciso desse amor No coração Saudade Desculpe, mas eu não te aceito Você quer pôr no meu peito Você quer pôr no meu peito E de qualquer jeito Me fazer chorar Saudade Sai fora e me deixa agora Depois que ela foi embora Você só quer me matar Saudade Desculpe, mas eu não te aceito Você quer pôr no meu peito Você quer pôr no meu peito Você quer pôr no meu peito E de qualquer jeito Me fazer chorar Saudade Saudade Sai fora e me deixa agora Depois que ela foi embora Você só quer me matar Como esquecer de você Como esquecer de você Não fale nada Agora pra mim Deixa assim Dê mais um tempo Espere o coração decidir O que vai ser depois Desse momento Será que é pra sempre Será que é eterno Pingos de verão Ou chuva de verno Eu não quero Eu não quero me enganar De novo Não quero lágrimas Caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não é uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não é uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão Será que é pra sempre Será que é eterno Pingos de verão Ou chuva de verno Eu não quero Eu não quero Eu não quero me enganar De novo Não quero lágrimas Caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não é uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não é uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão Se não é uma ilusão Se é amor ou só paixão Se é amor ou só paixão Não precisa me dizer O que já sei Não precisa me olhar Desta maneira Vou passar por tudo O que eu já passei E o que passei Não foi de brincadeira Não precisa me dizer O que fazer E nem mostrar onde é a porta De saída Se eu mereço Se eu mereço Se eu mereço ou não mereço Ter vocês Eu sei bem o que é melhor Pra minha vida Cala a boca Cala a boca Fique quieta Fique quieta Não diz nada que é melhor As palavras e As palavras e conselhos Todas elas sei de cor Não me peça Não me peça um abraço Amar é sofrer Amar é sofrer Amar é sofrer Se eu não me peça Amar é sofrer Não me peça Amar é sofrer Tudo que eu te fiz sorrir, você me faz chorar É sempre assim, amar é sofrer E mais uma vez, vou ter que te esquecer É sempre assim, não vai mudar Tudo que eu te fiz sorrir, você me faz chorar É sempre assim, amar é sofrer E mais uma vez, vou ter que te esquecer Mais uma vez, vou te esquecer Canto, de vez em quando eu canto Pra esquecer o quanto Você já me fez chorar um dia Bate, uma revolta bate Você fez por maldade, pura covardia E nada faz doer Tanto assim, não tem motivos pra você me desprezar Me faz compreender Sua falta Por razões que não dá pra aceitar Eu tinha planejado Lua e mar Com tudo preparado Pra te agradar O melhor vinho Lugar perfeito Fiz tudo do seu jeito Era pra ser como a primeira vez Aquele amor gostoso Que a gente fez Mais uma mensagem Mais uma mensagem No meu celular Dizia hoje não dá E nada faz doer Tanto assim, não tem motivos pra você me desprezar Me faz compreender Sua falta Por razões que não dá pra aceitar Eu tinha planejado Eu tinha planejado Lua e mar Com tudo preparado Pra te agradar O melhor vinho Lugar perfeito Fiz tudo do seu jeito Era pra ser como a primeira vez Aquele amor gostoso Que a gente fez Mais uma mensagem Mais uma mensagem No meu celular Dizia hoje não dá Mais uma mensagem No meu celular Dizia hoje não dá Ah, 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 ah Eu juro que não quero mais, os sonhos que ficou pra trás, das vezes que eu tentei trocar você. Eu não sabia mais de mim, que ia terminar assim, nós dois sentindo medo de sofrer, medo de sofrer. Eu não quero mais lembrar, desse desejo que me afasta de você, seu amor me faz livrar, dessa mentira que eu preciso esquecer. Por favor não deixe eu me afastar da sua vida, na solidão a gente pode enlouquecer. No final da estrada deve haver uma saída, onde eu não seja só um erro pra você. Não quero te perder Juro que eu não quero mais, os sonhos que ficou pra trás, das vezes que eu não quero mais. As vezes que eu tentei trocar você, eu não sabia mais de mim, que ia terminar assim. Nós dois sentindo medo de sofrer, o medo de sofrer. Eu não quero mais lembrar, desse desejo que me afasta de você, seu amor me faz livrar, dessa mentira que eu preciso esquecer. Por favor não deixe eu me afastar da sua vida, na solidão a gente pode enlouquecer. No final da estrada deve haver uma saída, onde eu não seja só um erro pra você. Não quero mais. Por favor não deixe eu me afastar da sua vida, na solidão a gente pode enlouquecer. Por favor não deixe eu me afastar da sua vida, na solidão a gente pode enlouquecer. No final da estrada deve haver uma saída, onde eu não seja só um erro pra você. Não quero mais. Não quero mais. Eu não quero mais. A CIDADE NO BRASIL Eu vivo namorando o seu sorriso Igual o mar namora a lua Eu vivo namorando o seu sorriso Igual o mar namora a lua Eu vivo namorando o seu sorriso Igual o mar namora a lua Eu vivo namorando o seu sorriso Igual o mar namora a lua Feito uma criança Quando ganha o primeiro brinquedo Quer tocar, mas sente medo E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama E chora toda vez que ama Assim, Deus nunca amei Ninguém assim Paixão que tá botando fogo em mim É de tanto amor que eu fico assim E chora toda vez que ama 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 Assim, Deus nunca amei Ninguém assim Paixão que tá botando fogo em mim É de tanto amor que eu fico assim Assim, Deus nunca amei Ninguém assim Paixão que tá botando fogo em mim É de tanto amor que eu fico assim E chora toda vez que ama 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 Eu vivo namorando o seu sorriso Você não acredita Não bota fé duvida Mas eu te dou razão Enquanto me amava Eu sempre abusava do seu coração Mas hoje é diferente Mudei completamente E me reconstruí Não sou o mesmo cara Talvez igual por fora Por dentro é outra história Eu estou aqui Eu sou um novo cara E nada se compara com o cara que eu fui Mudei a minha vida Mudei tudo por te amar Voltei pra te falar Que nada te substitui Eu sou um novo cara Bastante transformado Que apanhou mas aprendeu De coração mais quente E a cabeça bem mais fria Tudo que você queria É o cara que sou eu É o cara que sou eu Mas hoje é diferente Mudei completamente E me reconstruir E me reconstruir Não sou o mesmo cara Não sou o mesmo cara Talvez igual por fora Por dentro é outra história Por dentro é outra história Eu estou aqui Eu sou um novo cara E nada se compara E nada se compara com o cara que eu fui Mudei a minha vida Mudei tudo por te amar E voltei pra te falar E voltei pra te falar Que nada te substitui Eu sou um novo cara Eu sou um novo cara Bastante transformado Que apanhou mas aprendeu De coração mais quente E a cabeça bem mais fria Tudo que você queria É o cara que sou eu Eu sou um novo cara Eu sou um novo cara E nada se compara Com o cara que eu fui Mudei a minha vida Mudei tudo por te amar E voltei pra te falar Que nada te substitui Eu sou um novo cara Bastante transformado Que apanhou mas aprendeu De coração mais quente E a cabeça bem mais fria Tudo que você queria É o cara que sou eu Esse cara sou eu O tempo é o pai das horas As horas dos segundos Eu já nem tenho tempo Preciso do seu mundo Preciso de você De novo Comigo Comigo É, é, é A noite é mãe da lua A lua da saudade Só seu amor clareia A minha felicidade E nós não somos mais meninos Já passamos da idade Já passamos da idade Eu sou o mesmo homem Que um dia te amou E não sou mais o mesmo homem Que te enganou Você ter me deixado Foi uma grande lição Foi uma grande lição Eu não suporto mais Ter que dormir com a solidão E ter que acordar sonhando Com o seu perdão Perdoa Perdoa E joga fora todas as suas mágoas E volta de uma vez pra nossa casa Eu não mereço mais o seu castigo Perdoa Perdoa esse cara que te ama E para de uma vez Com esse drama E volta de uma vez Fica comigo Você ter me deixado Foi uma grande lição Eu não suporto mais Eu não suporto mais Ter que dormir com a solidão E ter que acordar sonhando Com o seu perdão Perdoa E joga fora todas as suas mágoas E volta de uma vez Pra nossa casa Eu não mereço mais o seu castigo Perdoa 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 esse cara que te ama E para de uma vez Com esse drama E volta de uma vez Fica comigo Perdoa E joga fora todas as suas mágoas E volta de uma vez Pra nossa casa Eu não mereço mais o seu castigo Perdoa 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 esse cara que te ama E para de uma vez Com esse drama E volta de uma vez Fica comigo Fica comigo Vai Eu te amo Fica comigo Vai Porque eu te amo Te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Toda vez que eu penso em você Dói lembrar tanto o amor Que eu te dei E o amor que um dia foi meu Hoje eu não sei Quando o dia amanhece Eu sinto Que você ainda está Nessa cama E em mim a emoção Se derrama Choro por ti Se não fosse por esta canção Já teria um pouquinho de amor Mas eu tenho a estranha ilusão Que me escute e volte pra mim Mas de mil vezes cantarei Eu cantarei Porque não morre a ilusão E onde quer que você vá Me escutará Seu coração Mas de mil vezes cantarei Eu cantarei Porque não morre essa paixão E eu estou seguro que Me escutará Seu coração O seu coração Quando eu escuto Quando eu escuto uma nota dessa Eu sofro E sofrendo Eu tenho a vontade De encher minha cara Na cachaça Eu tenho a vontade Eu tenho a vontade E eu tenho a vontade Eu tenho a vontade Mais de mil vezes cantarei Porque não morre esta paixão E eu estou seguro que Me escutará com seu coração Toda vez que eu penso em você Obrigado, gente! Obrigado! Bate na palma! Vai, vai, vai! Bate na palma, na mão! Boa! Eu tive um sonho, vou te contar Eu me atirava do oitavo andar Era preciso fechar os olhos Pra não morrer e não me machucar E o que devemos fazer? Não temos que ter medo E o que devemos fazer? Eu tive um sonho, muitos soldados Me procuravam dentro do meu prédio Era preciso voar pelas escadas Pra não deixar que eles chegassem perto E o que devemos fazer? Não temos que ter medo E o que devemos fazer? Não deixe de cruzar o seu olhar Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Não deixe de cruzar o seu Não deixe de cruzar o seu olhar Eu vou jogar meu corpo em cima Em cima do seu Eu vou jogar meu corpo em cima do meu prédio Bate na palma, na mão! 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 Eu tive um sonho, muitos soldados Me procuravam dentro do meu prédio E era preciso voar pelas escadas Pra não deixar que eles chegassem perto E o que devemos fazer? Não temos que ter medo E o que devemos fazer? Não deixe de cruzar o seu olhar Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Não deixe de cruzar o seu olhar Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Não deixe de cruzar o seu olhar Eu vou jogar meu corpo em cima do seu Não deixe de cruzar o seu olhar 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 Não esquece de 45 minutos Eu vou jogar meu best-me Eternamente te amo Se me faltar isso, nem por isso eu morro Se é pra morrer, quero morrer contigo, amor Minha solidão se sente acompanhada Por isso às vezes sei que necessito Eu morro, eu morro, eu morro Eternamente eu falo Quando eu te vi Eu vejo que estava certo De que me sentiria se tão descoberto A minha pele vai despindo aos poucos E abre o peito quando me acumula De amores De amores Eternamente De amores Se alguma vez Me sinto derrotado Eu abro mão do sol de cada dia Rezando credo Que tu me ensinaste De amores Olhe o teu rosto E digo a ventania Olada 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 Eternamente Olada Olada Eternamente Olada 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 A primeira vez que eu te vi, amei e apaixonei, senti que era a dor de verdade. A primeira vez que eu te vi, amei e apaixonei, senti que era a dor de verdade. Me apaixonei. Quando vi os teus lindos olhos brilhando, em outra direção olhando. E eu não existia pra você, me apavorei. Quando vi o seu sorriso vivo se abrir, despedi em mim, chorei sem querer. Quando vi o seu sorriso vivo se abrir, despedi em mim, chorei sem querer. Pensei que eu nunca mais ia te ver, chorei sem querer. E eu sem uma chance pra dizer, o quanto estava apaixonado por você. A primeira vez que eu te vi, amei e do coração bateu a perigo e explodiu. Ao me aproximar, senti no corpo um arrepio. A primeira vez que eu te vi, amei e apaixonei, sonhei, tentei falar. Mas a voz não saiu. A primeira vez que eu te vi, amei e apaixonei, sonhei, tentei falar. Mas a voz não saiu. Me apaixonei, me apaixonei. Quando vi os teus lindos olhos brilhando, em outra direção olhando, e eu não existia pra você. Me apaixonei, me apaixonei. Quando vi os teus sorrisos brilhando, se abrindo, despedi em mim, chorei sem querer. Quando vi os teus sorrisos brilhando, se abrindo, despedi em mim, chorei sem querer. Pensei que eu nunca mais ia te ver, chorei sem querer. Eu sem uma chance pra dizer, o quanto estava apaixonado por você. Eu sem uma chance pra dizer, o quanto estava apaixonado por você. Música 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 Você fugiu das minhas mãos E mergulhou noutras paixões Deixou pra mim a solidão E mesmo assim, meu coração Ainda quer você por perto Não sei se isso é certo Só quero te odiar Eu sei que eu te amo Eu sinto que te amo Mas não quero te amar Tentei te trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor Me intenso não sei te esquecer Na madrugada Luz apagada Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas Dentro do peito Tentei te trocar por alguém Mas não sei se isso é você Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor Não sei se isso Me confessar por alguém Me enfeite Deus Não sei te esquecer Na madrugada, luz apagada Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas dentro do peito Dou de amor, não tem jeito Na madrugada, luz apagada Tudo que eu vejo é você Milhões de estrelas dentro do peito Dou de amor, não tem jeito Dou de amor, não tem jeito Dou de amor, não tem jeito Quero beber no mel de sua boca Como se fosse uma abelha rai Quero escrever na areia sua história Junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento Em cada peço traduzir as vibras Do meu sentimento Estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respira Eu quero ser o ar que te alimenta E quero ser a água que refresca E o rio que te esquenta E se eu cair, me cair o seu abraço Se eu morrer, vou pra te descer Adormecer dizendo Adormecer dizendo Eu te amo E te acordar comigo Estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Quero sair contigo em você a todo instante Quero sair contigo em noite O arada Hoje adolescente espera a madrugada Pra viver a vida Sem pensar em nada Estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Estou apaixonado Esse amor é tão grande Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Joga a mãozinha na em cima Bate na roupa da mão Se você está sozinho Em plena madrugada Eu também estou aqui agora Sem fazer nada Que tal saímos pra bater o papo e tomar um bicho Estamos mesmos Estamos mesmos sozinhos Estamos mesmos sozinhos Bate na mãozinha Se acaso isso Se acaso isso acontecer Se acaso isso acontecer Não fique de bombeira e venha me encontrar Se rolar o clima tudo que pinta pode ser pra valer Se acaso isso acontecer 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 Não fique de bombeira e venha me encontrar Se rolar o clima tudo que se rolar Se rolar o clima tudo que pinta pode ser pra valer Se acaso isso acontecer Se acaso isso acontecer A gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando que nasce a paixão Do amor Do amor Do amor Se acaso isso acontecer Se acaso isso acontecer Não fique de bombeira e venha me encontrar Se rolar o clima tudo que pinta pode ser pra valer Do amor Se acaso isso acontecer Você dormir comigo e sai da solidão Quem sabe nos amando que nasce a paixão O amor e o prazer O amor e o prazer Quem gostou grita! O amor e o prazer 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 O prazer